Pericles Menos, 7h58, hora certa, Unimed, hora do Notícia Cultural. Hoje tudo gira em torno do jogo do Brasil, mas aí a noite, final de semana, tem muita coisa boa acontecendo também. Bom dia, tudo aí de Brasil no peito também. É, tem que ser, né, Nádia? A Heron, a Heron que tem vários modelos aí de camisas do Brasil e de outras cores, né, como é essa que eu estou. E todo mundo já na torcida e a gente vai torcer para que o Brasil ganhe, eu acho que vai ser um 4x0 no mínimo. Um, meu otimismo. Eu vou com o papai, o papai sempre aposta em placares assim bem altos para o Brasil. Bem que é muito difícil. É, mas eu acho que ele fala uns dois, né, vamos torcer. E aí, Nádia, no Casuar, hoje, a gente vai comemorar essa vitória do Brasil, com certeza mais tarde, no Arraiá do Casuar. Que vai ter aí Lili Araújo, Toda Boa e DJ Dó. E amanhã tem a festa Desire com a DJ Milena, aí do Family Angles, que até foi falada aí durante o show do Luco que você anunciou. E DJ Léus, David FX e banda Maverick 75. No Planeta Diário, hoje, tem sexta top com as bandas Bela Dona, Melody Jane e DJ Gondinho. Amanhã tem sábado VIP com a banda Garage Nacional do Maranhão, DJ Vox e Radiola de Ruá. E domingo, é domingo Mixed Music com The Covers. Na Super 8, hoje, tem sexta VIP de abertura de férias com o DJ Paulo Pringos. Ele quer ir da Jovem Pan e tá aí voltando mais uma vez a Teresina. No sábado, amanhã, tem Forró Funk com Toda Boa, DJ Léus e Fábio Souza. No Bagua de Chucalho, hoje, tem Léo Dias e banda. Amanhã, Andandinha e banda. E na segunda, tem Segunda Sem Lei com Anderson Rodrigues e banda. No Centro de Artes Boemia, Nádia, hoje, a partir das 10 horas da noite, tem Papa Nicolau e Banjo Kazuya. No Espaço Cultural Boi Bumbá, amanhã, tem Brega vs Rock 4, A Missão, com Madame Dolores e Radiofônicos. E no Espaço Cultural Raízes, também, amanhã, no sábado, tem Raízes, Roots, Rock e Reggae, com Papa Furregue, Cochá e Zona de Atrito. Tudo isso a partir das 10 horas da noite. E o Diceu Andrade, humorista, ele volta aí, neste sábado e domingo, a partir das 8 horas, no Teatro 4 de Setembro, com o seu Forró do Caboclo. Forró do Caboclo. O show aí que já é sucesso de público e crítica. Tá aí, muitas opções pra você aproveitar o seu final de semana, começa comemorando, daqui a pouco, a vitória do Brasil, e aí já vai emendando aí no final de semana, né, Pecos? Isso. E só pra terminar, Nádia, no cinema, hoje, tem a estreia Lucinho Teresina II, do Plano B, com Jennifer Lopes, e continua aí os filmes que estrearam na quarta, que foi o Eclipse, que é sucesso de público. Ah, é? O povo dorme na fila, né? Dorme na fila. Nossa senhora, mas, tudo bem. Obrigada, boa torcida, bom jogo pra você. Pra todos nós, Nádia. E até a próxima sexta com mais um Notícia Cultural.